O teu não me querer é todo o meu querer Por você é não ter e ter que se dar E se dar sem receber por você Desejo incontrolável, sentimento inigualável É culpa, é fogo, é sofrer e não Revela desconfortável, existe por improvável Que justifique minha prisão É vida que segue e eu vou tentando É vida que segue e assim continuo sonhando É vida que segue e eu vou pensando É vida que segue e do meu jeito eu vou te amando Lá, 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 Amém.